E ela só gosta de milagreiro E esses caras querem saber o meu segredo E isso é o que dá ver Dobra, é o cheiro da marona E ela até ir na pia, ela rosa Arco de touro não me faz E eu já vim de bola É o cheiro da marona Arco de touro não me faz Não me fazia de história, não, não Autodidata é meu povo Pra fazer tudo Só um jeito que eu E ela quer muito mais Tudo pra doida, vai precisar de paz Não é negra, não, não, não Autodidata é meu povo Pra fazer tudo Só falta amanhã Ela pede, ela quer fazer É diva, tá dando, ela é de